É rapaziada, venho aqui de cara limpa falar com vocês aí, porque cometemos um equívoco e parece que não vai ser em Salvador, agora sim, parece que foi definido, vai ser em Brasília. Diversos meios de comunicação aí no Twitter já tinham batido o martelo, já tinham falado que ia ser em Salvador, infelizmente confiei nessas fontes aí, do Twitter, vários jornalistas falando que já tinha batido o martelo que ia ser em Salvador, mas não, o lugar vai ser Brasília, como sempre, todas as vezes quase foi em Brasília e fizeram todo esse rodeio para cair em Brasília de novo, então peço desculpas aí para todo mundo, realmente descobri agora, descobri agora mesmo, né, que começou a sair em outros veículos aí com mais credibilidade né, igual Globo, né, falando aí que vai ser em Brasília mesmo, né, eu espero que agora esteja certo e que não mudem mais, né, mas peço desculpa aí todo mundo, então jogo dia 28 de janeiro em Brasília, beleza? desculpa aí todo mundo, espero que vocês me perdoem, porque eu perdoo vocês também grande abraço para todo mundo, valeu, e agora ficou mais fácil, acho que Brasília é mais fácil para a gente ir, né, vamos ver se a gente consegue colar aí, grande abraço para todo mundo deixa o like aí para ajudar, se vocês me perdoam, deixa aí um comentário, eu perdoo você batata valeu rapaziada, dia 28 de janeiro, Palmeiras e Flamengo em Brasília, valeu? Boa, fui!